Boa tarde galera, beleza? Como vocês estão? São ovo da cabeça, vocês estão de boa? Eu estou de boa tio Daquele jeito? No pique do Goiás Ah moleque, estou usando a selena aqui Eu vim aqui para o Iporã para dar uma Olhada no lugar aí Que logo eu vou trazer um vídeo para vocês Vocês nem imaginam moleque Então rapaziada Já explode o dedo no like Vamos arrebentar o like desse vídeo, beleza? Lembrando Se você não é inscrito, se inscreve E ativa o sininho de notificações Para você saber quando eu vou postar o próximo vídeo Porque senão o Youtube não vai te avisar Minhas redes sociais estão aparecendo aí na tela Segue lá Você vai ficar por dentro de tudo o que acontece aqui por fora do canal Bom, vamos que vamos Vou dar um rolezinho aqui Nessa BR, mano E vamos ver se eu consigo dar um top speed Será? Tentativa frustrada de top speed Eu acho bem difícil dar um top speed nessa região aqui Porque ali para frente tem radar Você está voando um cisco ali Vem radar para cá Está mais ligeiro É o Brau vai com esse outro, tio Faz tempo que eu não dou uma esticadinha na moto, mano Eu fui para a praia com a moto Estiquei tudo e tal Só que A relação da moto estava ruim Tanto que eu tive que trocar, mano É, troquei a relação da chachata, moleque Infelizmente Seiscentos contos a relação nova, vai É mais caro terminar o relacionamento ou trocar a relação da moto? Não sei Olha o Grau Ai, nós está louco, tio Nós é louco da cabeça também Tá achando o que? Que nós não chama no Grau? É um bichão doido Vamos ver se é que vai o top speed Nossa senhora, tartaruga, mano 1, 2, 3, tem que entrar rápido Tartaruga, esse negócio é pesadíssimo, não é tartaruga, não Não vai, o top não vai Acorda, viado Cara, cruzão, né, mano O cara entra assim, olhar para o lado Sem dar certo Radarzinho ali Eu estou lá na casa do Guilherme agora Faz tempo que eu não vou lá, mano Trombar os parças Os parças loucos da cabeça Mano, a motoca está envezada, velho, com essa relação nova Pessoal vai entrando na frente assim Sem olhar para o lado Que se dane É foda isso aí Por aqui mesmo Vamos ver como está aqui A câmera está gravando A câmera está gravando, então Então vamos que vamos O medo é a câmera não gravar Mano, o bagulho está andando muito Toma cuidado aqui na frente, mano Porque aqui o bagulho é meio barro Aqui na frente às vezes tem uns radares Eixas, loucos aí, mano Eixe, nossa, mano O bagulho é pesado Bom Vamos lá no Guilherme, né, mano Acelerar essa bodega Quem aí gostou dos vídeos aí Das mulheres que andam tendo Eu vou fazer um vídeo aqui Mostrando para vocês Alguns detalhes aí Do que andou acontecendo Vou ligar para umas vinhas Para vocês terem noção Do jeito que é a pegada Entendeu? Mano, a motoca está invocada Nossa senhora Desse jeito, mano Desafio meu amigo Renato Para uma arrancada Vamos, Renato A relaçãozinha da fila é demais É louco Mudou a moto, velho Mudou a moto Mudou completamente o bagulho Eu só não vou desafiar o Bruno Ele tem uma CB1000 Senão eu desafiava também Mas pode vir, Bruno Aí brinca Aqui nesse bagulho Não é radar porra nenhuma, sabia? Eu acho que não É só para marcar a velocidade, mano É, mano O motoca Delícia de moto Você é louco? Multiplica Multiplica A xoxota Vocês Quem dá like no vídeo Vai ter uma xj Uhul Vamos ver se a câmera nossa está gravando A câmera nossa de cada dia nos dá hoje Tá Tá gravando Bonitinha Ela anda parando de gravar, galera Por isso que eu estou olhando ali, mano Um maior pau O bagulho, velho Andei perdendo o vídeo aí Por causa disso Por isso que a gente tem que ficar Espertão, né, mano? Senão Tem que ficar ligeirão Senão não vai dar ruim É pesado o bagulho É pesado o bagulho Né, Rafinha? A parça está causando, mano Não tem um que não olha Mas também, né? Essa barulheira aqui Quem que não vai olhar, mano? O povo olha mesmo Ai, caralho Deixa eu ver aqui o negócio Isso não está tendo nenhum Um evento estranho, né? Não sei lá Mano, a moto está o capirou Outra ideia A ideia é que o bagulho aqui está Vixe, mano Está demais a moto Sério, meu Não é normal isso aqui não, viado Não é normal Tá vendo? Tem que soltar a mão Quando soltar a mão, né? Bate na curva do Z Quase que deve estar pedindo a 10 de dezembro Vai passar a boleta Não vai vir junto Deixa eu ver ele passar, né, mano? Seja camarada Está gravando, hein? Não estou perdendo o vídeo Graças a Deus Olha o radar aqui, viu, galera Radarzinho devando Opa, para a moto Para, fia Isso Isso, bonitinho Parou Rua de boa Candelaria Que assim Na frente Chega de gente ali, mano Que Deus Proteja todos aí O brau pegando É um negócio indígena Pessoal dos índios Pula Essa ruazinha aqui Para não pegar sal Tá vendo, mano? O barulho está um charizard, viado Está muito forte a moto, mano Está o capiroso Você é louco, cachoeira Deixa eu abrir a bezeira Que já não vai bater mais bicho Nossa, está calor, mano Só não está mais calor Que o fogo na bunda Das ex-namoradas Eu queria achar Um bordão, galera Para falar do calor Mas é foda Porque daí A gente acaba falando Uns bordões se besteirem, sabe? E daí é embaçado, né, mano? Vocês não gostam de besteira Vou fazer o seguinte Eu vou terminar o vídeo por aqui Porque eu já estou chegando Muito obrigado Todo mundo que está acompanhando E até a próxima Valeu Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau